A CIDADE NO BRASIL Oi, pessoal, eu sou o Diogo e vou mostrar um pouquinho da minha cozinha pra vocês. Aqui é o lugar que eu mais gosto de ficar na minha casa. Eu sou muito caseiro, não gosto de ficar muito na rua. Essa rotina de muitas viagens e tal acaba fazendo o que a gente prefira, ficar em casa, né? Descansando e desfrutar dessa cozinha e desse ambiente, com sala de jogos. Tem o home theater aqui onde eu posso colocar qualquer tipo de música. Tem a vitrola que eu uso pra ouvir os meus vinis. Aí tem meu pai ali, tem os meus prêmios. É pra se sentir mesmo acolhido, né? De casa mesmo, né? Essa cozinha era assim. O fogão era ali. E era um fogão de quatro bocas. E aí, quando eu resolvi fazer, estender, eu pedi uma ilha, fogão a lenha, a minha churrasqueira. Cozinha sempre foi um lugar muito importante pra minha família, né? Minhas tias, minha mãe, minha avó por parte de mãe, todos são cozinheiros. E meu pai era um cara muito festeiro, né? Ele adorava uma festa. Na verdade, ele convidava uns amigos. Quando percebia, a casa tava lotada de gente já. E aí ele tinha que assumir o fogão pra poder a rapaziada se alimentar, né? Hum, mas tá bom esse negócio. Cozinha e samba tem tudo a ver. Ainda mais por conta dos ancestrais, né? O samba veio dos negros. Da onde aconteciam os batuques, tinha a comida, né? Feijoada, cozido. Todo samba tem uma cotó, ou uma sopa de ervilha, ou uma rabada. Essas comidas bem leves, né? Amor, cuidado, família. E uma boa cozinha. Por isso que eu juntei o ambiente. Porque, pra não ficar ninguém separado. Todo mundo sempre se reuniu na cozinha. Pra cantar, fazer comida, pra bater papo, pra dar risada. Tudo sempre começa na cozinha, em casa. Porque a cozinha é a engrenagem de tudo isso, né? De todo esse amor, né? Tá na mesa e é só se deliciar. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.